1. Livro de Gênesis, capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. 1. Livro de Gênesis, capítulo 12. Abraão tinha setenta e cinco anos quando partiu de Arã como o Senhor havia ordenado. 2. Livro de Gênesis, capítulo 13. Abraão levou a sua mulher Saraí, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Arã. 3. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquem, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. 4. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. 5. Ali, o Senhor apareceu a Abraão e disse, 6. Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. 7. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. 8. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel e ali armou o seu acampamento. 8. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. 9. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. 10. Dali, ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. 10. Dali, Ele foi andando de quatro. 11. Dali, outro dia. 11. Dali, do acampamento e prolífico. 12. Dali, o Senhor, depois terminou de um lugar para outro. Amém.